Bem amigos, estamos aqui mais uma vez para convidá-los para mais uma noite de forró. É no dia 4 de julho, a partir das 10 horas da noite, no Clube Revolver. Eu, Anderson, com a banda Made in Brasil, vamos instalar Agitando a Festa. Certo, você tem que ver a caráter porque a melhor fantasia vai ganhar uma caixa de cerveja. Vão ser três caixas de cerveja para as melhores três fantasias. Você não pode ficar fora dessa, muita comida, muita bebida. Nos vemos lá. Eu já quis me encontrar com o meu amor e a caixa só me pegou.